Senhoras e senhores, antes de iniciarmos, solicito que desliguem seus telefones celulares ou coloquem-os no modo silencioso. Boa tarde. É com muita satisfação que damos início à 14ª cerimônia de desligamento dos servidores e magistrados da região, que se aposentaram no período de outubro de 2022 a setembro de 2023. Damos as boas-vindas às senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores diretores, senhoras e senhores servidores, homenageados e familiares. Acompanham o excelentíssimo senhor presidente do TRT da 12ª região, desembargador do trabalho José Ernesto Manzi, a mesa, o senhor corregedor regional, desembargador do trabalho, Nivaldo Stankiewicz. Convido a todos os presentes para imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional interpretado pelo coral Hélio Teixeira da Rosa, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sobre a regência do maestro Giovanni Pacheco, acompanhado pela pianista e professora de técnica vocal, Cláudia Todorov. Cláudia Todorov. O pirando e pirando as margens plácidas De um povo heróico, um brado retumbante E o sol da liberdade em raios rústicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, com liberdade Desafia o nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, entoranada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raios vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, um sonho límpido A imagem do franjeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, esporte, pavido como osso E teu futuro espelha essa grandeza É amorada, entre outras milhas Do que a terra mais garrida Teus sonhos, teus sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amor Ó pátria amada, entoranada, salve, salve Brasil, um sonho límpido O lábaro que osso límpido O lábaro que os dentes é esvelado E indica o verde louro dessa flama Paz, mal futuro e glória no passado Mas servis da justiça, clara forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem temos quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ô pátria amada Os filhos deste solo estranho Gente, pátria amada, Brasil O TRT da 12ª região tem como política O desenvolvimento da valorização de magistrados e servidores Desde seu ingresso na instituição Até o momento de sua aposentadoria Nesse sentido, a coordenadoria de saúde deste tribunal Sobre a coordenação da sessão psicossocial Vem realizando pelo 14º ano Esta cerimônia de desligamento Como evento integrante do programa de preparação para a aposentadoria Com a chegada da aposentadoria As pessoas começam a perceber o sentido mais amplo do trabalho em suas vidas É por meio do trabalho que as pessoas ampliam seus círculos de amizade e de conhecimentos E agora é o tempo de olhar mais para si e de se colocar em primeiro plano Buscando realizar novos projetos e comemorar pelo que foi conquistado por meio do trabalho Por este motivo, estamos aqui reunidos Nessa cerimônia de homenagem a servidores e magistrados Reconhecendo a importância do trabalho de cada um Na qualificação e na construção da história da Justiça do Trabalho catarinense Formalizado pela entrega do Certificado de Agradecimento E por esta confraternização Neste momento, faz uso da palavra o excelentíssimo presidente deste regional Desembargador José Ernesto Manzi Quero dar meu boa tarde a todos e todas Ao meu colega, doutor Nivaldo Stankevski Nosso corrigidor regional Doutora Maria Leda Migliorini Doutor Narbal Meus colegas A juíza Ilma Vinha Que está hoje integrando esse seleto grupo Que vai deixando esta casa Sem, contudo, deixar de deixar saudade E eu gostaria aqui de expressar o reconhecimento e o apreço do nosso tribunal Por todos vocês Pelo exemplo que vocês foram durante a vida profissional Que será seguramente um modelo para os que estão entrando agora Nosso tribunal está passando por uma fase de grande renovação de servidores Nós recebemos uns 130 servidores este ano Marquinhos, quantos mais ou menos? 133 servidores Então, isso mostra que a nossa instituição é perene Estamos aqui, outros estiveram antes de nós Seguramente outros estarão depois Então, o que nos cabe nesse interregno É fazer o melhor que nós pudermos Darmos a nossa contribuição E tenho certeza De que todos vocês fizeram isso Com muito afinco Com muita dedicação Com muita seriedade Com muita ética E isso, para nós, é de excepcional importância Por quê? Porque na Justiça do Trabalho Nós, de uma forma ou de outra Julgamos a forma como os outros trabalham Então, nós temos que dar o exemplo Então, nós temos que nos comportar Como excelentes trabalhadores Como também na administração Nós temos que ter mais seriedade E mais responsabilidade Do que teríamos nos nossos empreendimentos próprios Porque isso aqui é o empreendimento do povo Então, eu quero parabenizar a todos vocês E dizer que a aposentadoria Ela é apenas um novo começo Então, vocês aí Quantas páginas do livro Do livro da vida de vocês Que vocês tiveram que deixar encostado Em algum momento Porque tinham que estar aqui dentro Por vezes De manhã até a noite Nos surpreendemos Até com o tempo Só descobrimos que está chovendo Quando vamos para casa à noite Às vezes choveu o dia inteiro Porque tivemos que pedir um lanche aí Quantas vezes tivemos que fazer isso daí Então, olhem agora para frente Tenham novos projetos Isso é que nos mantém vivos É isso que nos mantém felizes Contentes E ao estarmos contentes E felizes A nossa família Aqueles que nos amparam também Estarão da mesma forma E agora é a hora também Que vocês têm para recuperar O tempo que vocês tiraram deles Agora é a hora de abraçar os filhos Abraçar os netos A esposa O namorado A namorada Então Eu só quero terminar Lembrando uma frase de Sainte Zupery Que eu acho que diz muito Nesse momento Aqueles que passam por nós Não vão sós Deixam um pouco de si Levam um pouco de nós Então, levem um pouco de nós E deixem Porque eles deixaram Muito para nós Aqui Dentro dessas quatro paredes Meus parabéns Faz uso da palavra Neste momento O Corregedor Regional Doutor Nivaldo Stanket Também gostaria de cumprimentar A todos E a todas Boa tarde Cumprimentar o meu amigo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho Doutor José Ernesto Manzi Cumprimentar A desembargadora Mari Desembargador Narbal Juíza Ilma Vinhas Servidores e servidoras Esse é realmente Um momento muito especial Para o nosso TRT Que representa Antes de tudo O coroamento De uma bela trajetória profissional Que perpassa A vida De todos Os homenageados Magistrada E servidores Uma data Em que O TRT Expressa Seu respeito E admiração E agradece O trabalho De todos Vocês Os que fazem Dessa instituição Um órgão vivo E que agora Irão desfrutar De uma merecida Aposentadoria O nosso Tribunal Não se resume A processos Trabalhistas São pessoas Nos processos E são pessoas Que fazem Os processos Tramitar Nas unidades E órgãos Judiciários Atuando Em conjunto Com a parte Administrativa E de apoio Judiciário É a hora Também De olhar Para o passado Em que só havia Processos Em papel E também Para o futuro Em que Praticamente Tudo tramita E-mail digital Muitos aqui Vivenciaram Essas grandes mudanças O mundo mudou Nós não temos A menor dúvida Disso Prezados Magistrados E servidores Tenham A certeza Que o nosso Estado De Santa Catarina E a nossa Instituição Ficaram muito melhores Depois da atuação De vocês O que eu posso Desejar a todos Realmente Que a partir Desse momento Ou do momento Desde a aposentadoria Tenham realmente Muita saúde Muita alegria E desfrutem Desse momento Que é tão importante Uma conquista Que realmente Temos que agradecer Primeiro a Deus Por termos chegado Até aqui E desejar Que vocês Sigam Com muita saúde Para desfrutar Desse merecido Descanso Acho que alguns Vão cansar mais Do que cansaram antes Mas Façam bem Façam muito bem Isso E aproveitem O tempo de vocês Obrigado por tudo Que vocês fizeram Pelo nosso regional Esse é um agradecimento Que eu faço Em nome da nossa Administração Porque eu conheço Esses rostinhos Aí realmente Por muitos anos Atuando aqui Já 32 anos No tribunal E vi o quanto Vocês foram Colaborativos Conosco Então Deus abençoe A todos E muito obrigado Para darmos continuidade A cerimônia Solicito aos integrantes Da mesa de honra Que se sentem Na primeira fileira Da plateia Ouviremos agora A música Como uma onda Composição de Lulo Santos Nas vozes do coral Hélio Teixeira da Rosa Do Tribunal de Contas Do Estado de Santa Catarina Nada do que for e será De novo De um jeito Que já foi um dia Como faça Tudo O que sempre passará A vida vem em ondas Com o mar Com o lindo e vindo E vindo Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Ao segundo Não adianta fugir Nem mentir Nesse mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Por sempre Como uma onda Como uma onda No mar Como uma onda Como uma onda Nada do que for e será De novo Do jeito Que já foi um dia Tudo Passa Tudo Sempre Passará No mar A vida Vem em ondas No mar Na vida No mar Tudo Que se vê não é Igual a outra gente, meu amor, sim Quando eu perco o todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Mas te vejo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro, por sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Ele estava aqui em cima, não era nem uma coisa A gente ia avisar, talvez o pessoal do chão se acabe a botar de novo Aplausos 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 O coral Hélio Teixeira da Rosa foi instituído em 2002 O originalmente formado apenas por servidores Em 2006 foi aberto a qualquer interessado em desenvolver suas habilidades artísticos musicais O nome do coral é uma homenagem ao maestro catarinense e pesquisador da história da música em Santa Catarina Que também foi servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina Neste momento, procederemos à entrega dos certificados de agradecimento Bem como uma singela lembrança deste regional aos homenageados Para tanto, convido o senhor desembargador do trabalho presidente, José Ernesto Manzi E o senhor desembargador regional, corredidor regional, doutor Nivaldo Stankiewicz Para se dirigirem à frente da mesa e realizarem a entrega dos certificados Informa aos presentes que os demais homenageados que não compareceram a este evento Receberão seus certificados por correios Convido, para se dirigir à mesa, para receber o seu certificado e a sua lembrança A magistrada Ilma Vinha Obrigado Convidamos agora o servidor Afrânio Dávila Rufino O senhor desembargador E aí, é para 42 minutos Resolver antes de sevar Alexandre Luiz Hugo Souza Cátia Alberto Jeremias Monticelli Lino da Penha Araújo Luciana Pimenta de Oliveira Botelho A senhora Parabéns Obrigado pelo trabalho prestado Vovó de quantos? Oi Parabéns Acabou, né? É Obrigado Parabéns Marcelo Fialho Lemos Parabéns Obrigado Obrigado Marcela Augusto Botelho Conseguimos nos dar de dois para o preço de um Marido e mulher Agora que ele vai ver o que é trabalho em casa Ela já vai ver quem manda em casa, né? Maria Cristina dos Santos Miranda Obrigado Parabéns Mauros Andonai Lemos Pinto Parabéns Pintou até o cabelinho para ver Então deixei umas mechas brancas, né? Parabéns Obrigado O Paulo tem a mesma cara há 30 anos Tem 22 anos e não está aposentado Mesma cara O meu pequenininho lá atrás Obrigado Osmar Aguiar Parabéns Muito obrigado Parabéns Obrigado Raimundo de Souza Leonardo Parabéns Parabéns Obrigado Obrigado Parabéns Sim, exatamente Eu lembro Obrigado Obrigado Convido os senhores presidentes Doutor José Ernesto Manzi Corregedor Doutor Nivaldo Retornarem seus assentos Na primeira plateia Convidada para fazer uso da palavra Em nome dos homenageados E das homenageadas A servidora aposentada Luciana Pimenta de Oliveira Botelho A Luciana foi aprovada No primeiro concurso público Do TRT da 12ª região Em 1989 Atuou na secretaria de documentação No serviço processual No serviço de divulgação E jurisprudência Também trabalhou na assessoria Da escola judicial E nos últimos anos Estava na CEAP Onde trabalhou junto A diversos programas Da instituição Como o programa Trabalho Seguro Programa de combate A trabalho infantil E estímulo A aprendizagem Foram 34 anos De serviços prestados Ao Tribunal Regional Do Trabalho De Santa Catarina Ah, são juntos Convido também É Já começou Convido também Para fazer uso da palavra Em nome dos homenageados E homenageadas O servidor aposentado Marcelo Augusto Botelho Marcelo Que é o Guto Entrou em exercício Entrou em exercício No TRT de Santa Catarina Em 1985 Trabalhou na junta De conciliação E julgamento De Florianópolis Onde exerceu A função de assistente De audiências Por cerca de 20 anos Foi diretor Do primeiro Sejuski de Santa Catarina E contribui Por mais de 38 anos Na justiça Do trabalho catarinense Mais recentemente Atuou na terceira vara Do trabalho de Criciúma Após a aposentadoria Segue como voluntário No Sejuski De Criciúma Como conciliador Contribuindo com a jurisdição Caros colegas Familiares E amigos Estamos aqui Para comemorar Não apenas o fim De uma jornada profissional Mas para celebrar As inúmeras realizações E contribuições Que moldaram O curso De nossas carreiras Ao longo dos anos Compartilhamos desafios Triunfos E inúmeras memórias Juntos Enfrentamos obstáculos E crescemos Como profissionais E como seres humanos Cada um de nós Trouxe uma peça única Para o quebra-cabeça Do Tribunal Regional do Trabalho Da 12ª Região E cada experiência Compartilhada Nos enriqueceu De maneira indescritível Eu, com 21 anos de idade E Luciana, com 23 Iniciamos nossa carreira No TRT E assim Como a maioria De nossos colegas Ora homenageados Éramos muito jovens Inexperientes Mas com sonhos a realizar Perante um país Repleto de incertezas Com inflação galopante Com inflação galopante Diante de um mundo Em transformação Colegas Todos nós Passamos por Várias dificuldades Que nos fizeram Ter jogo de cintura Para administrar Nossas vidas financeiras Tais como Diversos planos econômicos Nas décadas De 1980 E 1990 Os chamados Planos Cruzado Bré Serverão Color 1 E Color 2 E Real Naquele tempo Até havia fila Para comprar leite E os fiscais Do Sarney Davam voz De prisão Ao gerente De mercados Em prol Da dita Defesa Da economia No entanto Conseguimos superar Os inúmeros obstáculos Que nos eram Comuns E compartilhamos E compartilhamos Nossos caminhos Diariamente No ambiente De trabalho Que quer fosse Durante um café Uma festinha De aniversário Ou com fraternização De final de ano Até mesmo Até mesmo Em uma greve Ou paralisação Momento em que juntos Lutávamos Por melhores condições Salariais E foi nesse ambiente De trabalho Que todos nós Construímos Nossas famílias Sendo que muitos Tiveram a oportunidade De dar a melhor Educação A seus filhos Também conseguimos Construir um patrimônio Que nos proporcionará Uma aposentadoria Sossegada Já que Com o esforço Do trabalho De cada um De nós Houve a justa Justa Restribuição Do tribunal Mediante o pagamento Da nossa remuneração De forma digna E no fim Dessa longa Dessa longa e vitoriosa Caminhada Concluímos Esse ciclo Agradecidos A administração Do tribunal Por essa cerimônia Tão carismamente preparada E que muito Jacinto de Oliveira Que chegaram a contar Com até mais de 41 anos De serviço Dedicados ao nosso regional Bem À medida que nos despedimos Dessa fase De nossa carreira É importante lembrar Que a aposentadoria Não é o fim Como bem disse o presidente No começo Mas sim O início De um novo capítulo Emocionante De nossas vidas É uma oportunidade Para explorar Explorar Paixões Adormecidas Investir em novos Interesses E acima de tudo Passar mais tempo Como aqueles Que nós amamos Caros colegas Hoje já aposentados Embora estejamos Nos despedindo De um lugar físico De trabalho Sabemos Que nossos legados Continuarão A ressoar Nos corredores Da nossa memória E nas páginas Da nossa memória Da nossa história Profissional Que cada um de nós Continuemos A brilhar A trilhar Um caminho De felicidade Saúde E sucesso Em todos Os empreendimentos Futuros Ao lado Dos amores Das nossas vidas Parabéns a todos Nessa nova jornada Deus abençoe Neste momento Assistiremos ao vídeo Elaborado pela equipe Da Secretaria de Comunicação Social do nosso tribunal Em homenagem Aos novos aposentados Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Enquanto o tempo acelera e o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal Finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera de um mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não pá A vida não pá A vida é tão rara A vida é tão rara Ouviremos agora, na interpretação do coral Hélio Teixeira Tarrosa, Emoções, composição de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, e Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você, as mesmas emoções sentindo, são tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Metais de uma vida, histórias que eu criei aqui, amigos eu venhei, saudades eu senti partindo, às vezes eu deixei, você me vê chorar, sorrindo. Sem tudo que o amor, é capaz de me dar, desejo eu sofri, mas não deixo de amar, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu criei aqui. Amém. 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 Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Música Ando devagar, porque já tive prece, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. Peço que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Música Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Música É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Música Cada um de nós compõe a sua história e cada ser um se carrega o dom de ser capaz. Música 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 É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Música Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Música Cada um de nós compõe a sua história e cada ser um se carrega o dom de ser capaz. Música E ser feliz. Agradecemos a presença de todos, parabenizamos aos servidores de ontem e de hoje, pela importante contribuição prestada ao TRT de Santa Catarina e à sociedade catarinense. Desejamos a todos muita saúde, paz e pleno êxito em todos os projetos que ainda irão realizar em suas vidas nos próximos anos. Esperamos que os nossos vínculos e laços afetivos permaneçam fortalecidos. Também agradecemos o apoio do Cicóbio Credi Justra, representado pela senhora Michele Janaína Prats, gerente de relacionamento, pela gentileza em oferecer as árvores de felicidade como lembrança aos homenageados. Nosso especial agradecimento ao Coral Hélio Teixeira da Rosa do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que abrilhantou o evento, o qual chamamos os senhores Giovanni, a Cláudia e o Rogério para receberem uma lembrança. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL E para encerrar essa solenidade, convido os presentes para continuarmos essa confraternização na sala de Coffee Break com a entrada próxima à escada. Uma boa tarde a todos!